Vamos falar do tempo agora? Te mostro a previsão para quinta-feira aqui na cidade. Pela manhã, os termômetros devem marcar 19 graus. A máxima deve ser de 29. E aí, de noite, a temperatura cai pouco, tá? Olha lá, por volta de 8 horas deve fazer 27 graus. Há possibilidade de chuva a partir de meio-dia e aí também durante a noite. Pancadas rápidas, isoladas e pouca quantidade. E já te conto como fica Belo Horizonte no feriado de Páscoa. Pode chover também, tá? Sendo que no sábado e no domingo o volume de chuva é maior. As máximas devem ficar aí entre 27 e 28 graus. Agora, voltando a falar de amanhã, na região metropolitana, destaque para essas três cidades. Em Brumadinho, máxima de 28 graus. Em Ibirité, 29. E em Sabará, pode fazer até 30 graus.